Música Me seja gostosa Tu é da maravilha de meu bairro Linda, formosa Por você sempre caio Princesa gostosa Linda, formosa Por você Eu sempre caio Teus movimentos parecem de anjo Vejo você eu me encontro No meu braço Eu sempre sonho Minha Deus é encantada Lei da mulher Minha Deus é encantada Brindadeira Quero cair No teu prato E você só quer voar o céu Quero te beijar Quero te beijar Quero te beijar Que Deus me deu Vem da mulher Maravilha Eu quero Teu amor Maravilha Maravilha Eu quero Teu amor Maravilha 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 Só quero Teu amor Maravilha 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 O que é isso?